Vem, chega na nação mais apaixonada da palhoça, é a nação guaraní, hein? Aê, tá isso aí, tô te vendo, hein? Vem, vem sentir essa energia, ouvir a sabedoria, proteger o nosso chão. É muito amor, me escorra! Sou mais pro guerreiro dessa rava, paixão e no caracão, aqui já vete na ação. O povo valente não vai se calar, o dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral, a flecha acerteia pra vencer o mal. O povo valente não vai se calar, o dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral, a flecha acerteia pra vencer o mal. O alaí iluminou o meu caminho, descendo pelos raios da manhã. O vento, o vento, o vento, a vaga amada com carinho, e a gente Guarani é guardiã, guardiã. Marciano, marciano, terra dos filhos do bom Deus de Ambeiru. Sigo a trilha do fogo, guiado pela luz de um pescador. Evoco a alma encantada, leixo vacia, o destravador. Pelo mar, maria, a força da garra que me alumina. Pelo mar, areia, olhar fascinado ao longe clareia. Tanta gente traz amor no seu sorriso, sonhando o paraíso encontrar. Mas quem é nessa aldeia, não se engana, a paz fez a morada em meu lugar. A paz fez a morada em meu lugar. Vem, vem sentir a celestia, ouvir a sabedoria. Proteger o nosso chão, sou mais um guerreiro dessa trava. O povo valente não vai se calar, o dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral, a flecha acerteira na receita. O povo valente não vai se calar, o dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral, a flecha acerteira pra vencer o mar. A paz dominou meu caminho, esse do pé nas áreas da manhã. Vamos lá, Marciano! Eu sigo, eu sigo, sigo a trilha do fogo. E a do pé na luz que o pescador, revolto ao me cantar, ao me ensubar-se, ao me ensubar-se, ao me ensubar-se. Pelo mar, Maria, a força da garra que me alunia. Pelo mar, Maria, o olhar fascinado ao longe da areia. Quando a gente traz a dor no seu sorriso, sonhando para isso encontrar. Que melodia, amigo! Pelo mar, Maria, não se engana, a paz fez a morada em meu lugar. A paz fez a morada em meu lugar. Pelo mar, Maria, o veneno, resistir essa energia. Ouvirá sua perforia, proteger o nosso chão. Sou mais um guerreiro dessa tapa. Paixão que nunca acaba. A brincha é pertinação. O povo valente não vai se calar. O dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral. A peça certeira vai ser bom. O povo valente não vai se calar. O dono da terra defende seu lar. Carrega no peito a chama ancestral. A peça certeira vai ser bom. Carrega no peito a chama ancestral. A peça certeira vai ser bom. É a nação mais apaixonada da palhoça. Aê! Tô te vendo, hein!